Estou aqui, meu beber, estou... Gente, vocês estão me perguntando por que eu sumi. Eu sumi porque de segunda-feira pra cá, porque... Eu acho que é a virose, a gripe, né, que quer me pegar. Mas ela não vai me pegar, não, porque ela não é mais do que Deus. Aí eu tô um pouco rouca e tava espirrando bastante. Mas graças a Deus eu estou bem, tô tomando a medicação e tô bem, graças a Deus. Bom dia, meus amores, como vocês estão, que vocês tenham. Uma quarta-feira abençoada por Deus, uma quarta-feira maravilhosa. Que Jesus abençoe cada vez mais vocês. Várias opções, então daqui a pouco eu vou mostrar os looks que ela mandou pra mim. Cada um mais bonito do que o outro. Sempre que ela me manda, eu escolher, eu escolho. Ela me manda. Gente, eu não tenho nem como agradecer a Jéssica Moda. É de Santa Cruz, viu? Mas eu fico bem agradecida mesmo, Jéssica. Por você. Jéssica Moda, por você. Ter esse carinho enorme por mim. Pra vocês, um recebidos que eu ganhei da Jéssica Moda. Ela, como sempre, né, minha gente? Arrasando. Sempre manda look pra mim. É uma loja maravilhosa de vocês escolherem. Olha, gente. Nem desarmei a tenda ainda aqui, ó. Tá esperando a próxima. A próxima, qual será? A próxima vai ser a minha comemoração do meu aniversário. Dia 26 de março. Então, acho que eu vou deixar ela até lá, né? Gente, eu falei que ia deixar a tenda até o meu aniversário, mas eu não sei, né, minha gente? Quem sabe é Deus se eu vou comemorar ou não. Porque os planos de a gente, só quem sabe é Ele. E pra gente fazer uma coisa, a gente tem que pedir permissão a Ele. Pra poder fazer, pra poder as coisas dar certo. Então, que nem no caso do meu pai, eu pedi sempre, pedi a permissão a Ele. Pra que Ele fizesse o melhor. Que eu merecesse, tanto eu como o meu pai. E Ele fez a festa dele linda. Graças a Deus, foi tudo em paz, tudo ok. Não faltou nada. E eu só tenho que agradecer a Deus primeiramente. E a vocês que colaboraram com tudo. Então, hoje eu vim aqui agradecer a todos vocês, por tudo. Amores, olha o que eu acabei de ganhar. Que acabou de chegar pra mim. Essa linda blusa. Aqui é um vestido longo, minha gente, olha. Linda esse vestido, eu amei. E aqui é um macaquinho. Das costas nuas, olha. E aqui é o outro mais curto. Aqui já tem esse detalhe aqui atrás, olha. Gente, esses mímios veio de lá, de Santa Cruz. Da minha amiga Jéssica e Moda. Vou deixar aqui o Instagram dela. Vocês vão lá. Já escolha já a opção de vocês. Que ela faz entrega pra qualquer lugar do Brasil. E aí G